Programa Bom Dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Apresentação, Adérito Simões. Bom Dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento, pergunta 1. Boa tarde, Adérito. Gostaria de saber por que muitas falanges dos caboclos Panteras Negras, o Birajara e os Encruzilhadas são poucos médiums trabalhando com estas entidades? Em centros nessa roupagem fluídica se perderam. Já cumpriram suas missões espirituais aqui em Terra e não incorporam mais para a consulta? Porque são bem pouco falados sobre essas entidades espirituais? Algumas falanges vieram no início da Umbanda para abrir caminho para as novas falanges. Isso é um fato, né? Muitos dos seus Ubiratã, seu Caboclo Arrancatoco, não é tão comum hoje quanto Pena Branca, Pena Verde, Pena Roxa, Lírio Verde, sei lá, alguns caboclos que nós encontramos mais do que outros de antigamente. A explicação que me deram, e o que eu sei sobre isso, é que estas entidades vieram para abrir caminho e essas falanges não terminaram. Estão cumprindo outras determinações e outras missões no plano espiritual. Estão dando passagem a novas linhas com os novos Umbandistas que estão surgindo. Pergunta 2 Olá, parabéns por mais este vídeo. Gostaria de saber se tem como identificar se um espírito incorporado em uma gíria de Umbanda é leviano ou não? Tem. Analisa as atitudes e analisa a mensagem transmitida. Se é um fanfarrão, não é um espírito de luz. Se é um fanfarrão com conteúdo, é um espírito iluminado. Você tem que saber não só como ele se comporta, como ele está atuando. Está xingando todo mundo, está fazendo uma ruaça, está deixando todo mundo numa situação vexatória. É, tem alguma coisa errada ali. Se é transmitindo conhecimento, boa postura, sendo sensato de bom senso, ou explicando por que não está agindo com o bom senso, aí sim é uma entidade de luz. A gente vê muito Exu, por exemplo, falando palavrão ou se comportando de uma forma que você... Se você se comportasse numa festa, todo mundo ia falar Meu, esse cara está bebaço, esse cara está muito louco. Se o Exu vem e diz Eu vou falar dessa forma para que você entenda seu merda. Presta atenção. Quando ele fala seu merda, ou você faz aquele sorriso Que legal, eu sou merda mesmo, que é normal. Ou você fala assim, opa, você não fica indiferente a um filho da puta. Tira as crianças da sala. Mas tem que ser direcionado, tem que ser específico. Ele vai te dizer, te chamei assim por isso. E não é toda hora, né? Vai para aquele lugar, vai tomar no rabo, faz isso, sem propósito nenhum. Se não tem um objetivo para aquele diálogo, começa a desconfiar. Ah, Deryl, eu conheço o Exu, que só vem falando palavrão, fica o dia inteiro, Só faz isso durante a gíria inteira e não explica nada, não fala nada. Ah, chega nele e fala assim Exu, tudo bom? De boa, sou teu filho de santo. Respeito o vosso nome. Respeito a sua hierarquia. Mas me explica por que tanto palavrão. Pergunta, cara. Pergunta ela mesmo, não é problema nenhum. Ele pode falar assim Ah, vai se poder. Você já sabe. Não explicou, não vai explicar. Ah, me acho um merda mesmo. E por que eu estou fazendo aqui? Não tem mensagem, não tem exemplo, não tem nada. Por que eu estou fazendo aqui? Qual que é o caminho? Eu vou ser isso? Ou eu vou ser alguém Que vai dar passagem A uma incorporação que dê sentido às outras pessoas. Viu a parte teatral? Que dê sentido a todas as outras pessoas. Então, pensa um pouco. É legal, você está com Exu, ele é brincalhão. Chama todo mundo de filho da puta. Que é legal, que merda, porra. Além disso, tem mais? Se tem mais, é porque ali tem espírito. Se não tem mais do que isso, Se é só isso, não tem poder de realização, Não tem axé, não tem nada mais do que um monte de palavrão. Pode ser um espírito de luz, Mas o médium deve ser um espírito atrasado. Compartilha, clique em gostei. Eu não estou colocando as indicações, Porque eu não tenho mais indicação. Eu teria que ter 365 indicações Para fazer o Bom Dia Umbanda durante todo o ano. Manda indicação para mim que eu acabo colocando, Se não, eu não consigo mais. Se eu entro num site ou num canal e vejo que Poxa, bacana, pode falar assim, vale a pena, Eu incluo. Se não, eu não tenho material disponível para isso. Compartilha, clique em gostei, Comenta para gerar envolvimento E faça do Bom Dia Umbanda Uma rotina diária para todo umbandista. Se você gostou, né? Se não gostou, você não faz nada. Até amanhã!